Informação Cultura e Sociedade Estadar Introdução Os estudos designados no estado da arte referem-se ao trabalho realizado por pesquisadores com o objetivo de compilar e analisar a literatura produzida em uma determinada área de conhecimento científico. Em finalidade de fornecer estudiosos, a visão atualizada da agenda de pesquisa em seu campo de interesse ao proporcionar informações sobre novas tendências, que enfoque assim os temas de abordagem metodológica e evidentes nas pesquisas mais recentes. O Brasil, apesar de crescer em produção teórica da ciência, tem se verificado ainda poucas iniciativas para elaborar o estado da arte relativo a esse campo de conhecimento. Na literatura, verifica-se o número reduzido de artigos científicos dobrou a sua. Mas possibilita de algum modo de eficaz temática em torno das quais estudantes e professores têm mobilizado. Nesse sentido, o presente trabalho optou-se a levantar a análise do estado da arte da informação, um grupo de sociedade em linha de pesquisa consolidado no livro do Instituto de Ciência e Informação. A emergência da Sociedade Científica ocorre mediante o questionamento das academias, enquanto o centro de infusão do saber vira então no século XVII. Várias dessas instituições, entre as quais a roeta só sabe. Londres, Academia Royale de Ciência e Informação, em 1696. Com o passar dos anos, essa sociedade se tornara-se uma importante instituição ao saber, agregando esforços para disponibilizar conhecimento científico no Brasil. O aparecimento dessa instituição se deu em 1906, com o estabelecimento da Sociedade Brasileira de Ciências, que foi em 1922. que teve seu nome mudado para a Academia de Sociedade Brasileira de Ciências, que em 1922 teve seu nome mudado para a Academia Brasileira de Ciências, Fernandes. Outro marco importante foi para o país o surgimento de SBC, Sociedade Brasileira de Processo de Ciências, que foi criado em 1948. Sobre a consolidação dessas sociedades no país. O autor ressalta que, se a ABC definir como associação de elite destinada a preservar altos padrões da ciência brasileira da sociedade brasileira como processo de ciências, SBC. SBC. Define-se como a organização de arquivistas destinada a defender interesse gerais da comunidade científica, com a visão retrospectiva institucionalizada com a ciência do Brasil, que pode revelar o entendimento do processo de desenvolvimento da bioteconomia, da documentação e da ciência da informação. Essa evolução é um campo que percebi através do acompanhamento do contexto brasileiro, pós-guerra, em meados do século passado. Quando o domínio da ciência configura-se como a necessidade da estratégia, como a hernia dos países, percebendo a importância da definida pela ciência neste momento. Em alguns anos, após o surgimento de SBC, SBC, foi criado a CNP, Conselho Nacional de Pesquisa, em 1951, com o objetivo principal de promover o desenvolvimento e investigação científica e tecnológica de todos os ouvintes do conhecimento, março 24, página 24. Em 1954, o âmbito de CNP, que surge IBBB, Instituto Brasileiro de Bibliográfico e Documentação, que criou o primeiro curso de nível de pós-graduação da documentação científica e especialização do termo do Estado, a ser surgido em 1970. Segundo este autor, o contexto sócio-histórico incluiu fortemente as tendas de produção de sermentes no mestrado IBCT, Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnologia, que substitui o IBBB, que assume funções de coordenar atividades de informação científica e tecnologia no país. Desta forma, eles verificam-se se o crescimento de número da sociedade científica brasileira, sobretudo SBC, e funcionou o crescimento científico no Brasil, e teve muitos encontros nacionais do PC de ciência e de informação. Outra forma, o surgimento da ANICB, Associação Nacional do Pesquisa Pós-graduação e Ciência de Informação, com área violista, data de 1979. Sua finalidade é acompanhar e estimular atividades do ensino pós-graduação de pesquisas de ciências em força no Brasil, e a sua criação projeta no país e fora dele, como uma instância de representação científica e política importante para o debate de questões pertinentes da informação. Os cursos para a graduação da Ciência da Informação do Brasil possuem diversas linhas de pesquisa, por sua vez, são contempladas a ANICBI sobre uma forma de grupo de trabalho da sociedade científica que pode ser considerada como órgão ou de ofício de associação científica do mesmo objeto e objetivo de pesquisa. Contudo, essas associações ocorrem de escala diferente com o comportamento distinto, de maneira geral, como se a comunidade científica designa qualquer tipo de associação que seja mais universidade e indústria de pesquisa e sociedade científica de acadêmica e associação de psicólogos e de pesquisadores. No contexto da sociedade da informação dessas comunidades, diante do desafio produzido pela pesquisa em qualidade do mesmo trabalho, se reafirma-se como grupo de pesquisas e fortalecidos, que pode significar que serem regras de orientar no campo científico, assim como as agências de financiamento. Da mesma forma, todos os grupos sociais da exceção que mantêm regras implícitas ou explícitas da atuação, ou seja, da ética reguladora, mas como mesmas regidas com a comunidade científica, com o cultural social. Não se pode precibir valores éticos e morais como a decorrência da comunicação científica com parte integrante desta estrutura. Também está sujita a interferência de prescrições direcionadas a atitudes e comportamentos distríveis, criadores, portanto, influenciam a produção científica. Com a consolidação neoliberalismo da década de 90, a explosão da internet e da produção científica, o CII, com o texto da sociedade da informação, incorpora o seu discurso da temática de novas tecnologias da sociedade pós-moderna, sendo preponderante abordarmos também os tempos das novas mídias de globalização. a era da informação, sociedade de informação, conhecimento e outros. A linha de pesquisa da informação cultural e sociedade, custa um caráter interdisciplinar nesse discurso de responsabilidade social. declarado já na década de 70, o artigo Waze e Nebelin, citado do Araújo Freire, atualmente, transmite conhecimento para aqueles que necessitam de responsabilidade social, de responsabilidade que parece ser um verdadeiro fundamento da ciência e da informação. além de pesquisa de informação de cultura da sociedade, desenvolve-nos estudos e visões a compreender os aspectos antropológicos, socioculturais, políticos e econômicos para a informação de crescimento da sociedade contemporânea. Evidentemente que a gestada da área de CII não recebe a mesma designação. em todo o Brasil, a MBC, exemplo que tradicionalmente sempre, denominou como Estudos de Informação da Sociedade da Ação Cultural, para já no fim do Ender e Nebelin. Os artigos relativos à linha de pesquisa que passarão a compor o GF, mediação de circulação de luta de informação, a uma estrutura subterrânea anterior para o escopo desse trabalho, optamos a utilizar a definição de indígena e pesquisa de informação, cultura e sociedade, programa após graduação de ciência, informação escolar de ciência, informação, UFMG. Além de informação de cultura da sociedade, investiga informativamente quanto o fenômeno social a compreendê-la a partir dos domínios epistemológicos e contextos sociais. São contemplados estudos e pesquisas abrangentes, internecações, informações, informações, esferas e estados, da sociedade civil e da cultura, e seus desdobramentos da sociedade contemporânea, grupos de estudo de informação e sociedade. As pesquisas da LIE e a SCV abordando temáticas diversas delimitadas pelos pesquisadores desta área e verificando se investe um elemento como a preocupação de discutir problemas relativos da decromatização, democratização e acesso à inflação, onde procura-se evidenciar também as contas de serviço e limites alternativas que se apresentem no contexto da sociedade da inflação. No âmbito dos cursos, os cursos da adoção brasileira procuram a escolha da linha ICS por alunos mestrados, no aparato de suicídio crescente, o que aumenta no número de dissertações e teses concluídas. Segundo dados apresentados por Blair, o artigo 5º de MC em novas realizações mostrou uma grande predominância de novas tecnologias e de novas tecnologias e de novas sociedades. Em 1045, em 1045 trabalha respectivamente dessas formas que podem trazer uma linha de informação, cultura e sociedade que possuem o universo representativo do conhecimento produzido acerca da ciência da informação. Desde a sua afirmação, a autora aqui é Salaquim, que pode ser considerada representativa do Estado da área de pesquisa da ciência da informação do Brasil. Nesse momento, o artigo aborda características, especificidades que distinguem, cargos e comenta questões referentes para que ele olhasse o interior dessa linha de pesquisa, ou seja, das quais tem sido termos, interesse de investigação e tenta ainda responder como o olhar explica um modo especial que vem analisar o objetivo de estudos adotados pelos pesquisadores. Em suas palavras, consideria que isso é da parte da concepção de texto. A informação produzida pelos sujeitos do processo de relações sociais que tem sido inserido na informação que adquire sentido para através dos atos da comunicação estabeleceria no âmbito da cultura que vivem. Nesta perspectiva, parece distribuir as pesquisas de informação de cultura e sociedade de modo particular para pesquisadores que tentam observar o processo de informação e consideram a informação como um produto cultural. é gerando pelos sujeitos de um lugar na sociedade específica ocupando a sociedade de classe. Outra característica é a informação de cultura e sociedade de forma ideológica que assume a privilegia a observar a análise do fenômeno.